2022 foi muito marcante para a MN Propolis, cheio de novidades. A empresa completou 30 anos de história e um ano tão importante não poderia passar sem muitas ações e inovações. No primeiro semestre teve a participação no Akimatsuri, na Apas, na Naturaltech, na Vita Foods, em Genebra, na Suíça. O segundo semestre já começou com a comemoração dos 30 anos de MN Propolis, em agosto. A participação do evento Supplied Side West, em Las Vegas, nos Estados Unidos. E os aguardados lançamentos do ImuneBee e dos temperos orgânicos. Foi também no segundo semestre iniciada a parceria com o André Nutri-Chefe e o lançamento dos novos sites do grupo MN. Além disso, a MN Propolis investiu em degustações em diversos pontos de venda e patrocinou os nadadores de banheira. Uma equipe de natação e maratonas aquáticas, que tem como objetivo promover o esporte entre jovens e adultos. Bora lá? No canal Plugado, em O Diário, visitamos a fábrica da MN, localizada em Mogi das Cruzes. Esse é o setor onde é produzido o shoyu. A fermentação demora até um ano e meio para acontecer. Conhecemos a fazenda MNH, na cidade de Paraibuna. Nesse espaço aqui, a gente viu 11 colmeias, que formam o apiário. Mas, ao todo, aqui na fazenda MNH, são mais de 80 colmeias. Degustamos o cardápio do restaurante NN Lamen. Falamos dos benefícios do Imunibi para a saúde. São todos ingredientes voltados para a imunidade, em uma cápsula apenas por dia. E preparamos uma deliciosa receita com o André NutriChef. Olha, crocante, saboroso. E na boca dá aquele sabor umami, né, que faz a tua língua em todos os pontos, salivar. Ah, e também, claro, a aposta da MN Propolis em um novo projeto de comunicação aqui na região. O podcast plugado. A MN Propolis, que está há 30 anos levando qualidade de vida. E para 2023, tem muita coisa boa por aí. A MN Propolis deseja um ano novo com muita saúde, paz, amor e fraternidade.